Sobre aqueles três convênios do Ibrase, um dos quais foi objeto da Operação Valser, devo informar que antes de o Tribunal de Contas se pronunciar, e o Tribunal de Contas se pronunciou em acórdão já publicado, quero dizer que antes de que ele se pronunciasse, nós já havíamos adotado as providências que ele recomendava, que era suspensão de execução do convênio. Que o Ibrase se abstivesse de utilizar qualquer parcela de recursos que ainda existisse na Caixa. E foi por isso que nós fizemos um ofício à Caixa e pedimos o bloqueio daquele recurso, e por isso obtivemos um bloqueio de 3,7 milhões de mil. E, em terceiro lugar, que a Caixa providenciasse a transferência desse recurso para o Ministério do Turismo, que será feito quando possível. Então, senador... O esclarecimento, ministro, por gentileza, presidente. Afinal de contas, eles receberam quanto? Receberam 4,4 milhões deste convênio da Operação Valter. Mas receberam de outros convênios. Sim. Então, o total bloqueado abrange os três convênios, 3,7 milhões. Excelência, eu perguntei também, se V. Exª me permite, V. Exª que tomará algumas providências para evitar novos desistos. V. Exª poderia dizer quais esses providências? Outra. Se V. Exª tem a intenção de eliminar, ou se não for possível, restringir contratos ou convênios e parcerias com ONGs e OSCIPs, e também indagaria a V. Exª a respeito desse senhor Ricardo Moesch. Eu estou no meio da resposta. Desculpe, é porque... Desculpe, desculpe. Não, eu vou chegar lá. Antes disso, o senhor falou no César Gonçalves. César Gonçalves, que é um diretor de uma entidade... Vou explicar o que é o Conselho Nacional de Turismo, para que o assunto possa ser entendido. O Conselho Nacional de Turismo é composto de 71 entidades que, por sua vez, aglutinam nos estados entidades daquele setor. Por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Hospedagem é o órgão central. Aglutina a Associação de Indústria de Hospedagem nos estados. E a indústria de hospedagem nos estados é composta pelas redes hoteleiras que existem nos estados. Pois bem, os quatro órgãos que tratam de hospedagem no Conselho Nacional de Turismo se reuniram e, segundo o SEI, informaram, solicitaram que a IBH, Instituto Brasileiro de Hospedagem, que é o braço intelectual da rede hoteleira, das entidades da rede hoteleira, vamos dizer, para preparar cursos de capacitação para os integrantes da rede hoteleira que vão atuar na Copa. Não são cursos para pessoas que vão ingressar no trabalho da rede hoteleira. São pessoas que já estão lá trabalhando. Então, o Ministério fez este convênio com a IBH. A IBH apresentou o resultado do seu trabalho, que a prestação de contas está sendo examinada. Mas, além disso, o Ministério já fez um outro convênio, que é a segunda fase do trabalho. Pois bem, o senhor César Gonçalves é o presidente desta entidade IBH. Realmente, existe esta afirmação, eu fiquei sabendo dela pelos jornais, de que o senhor César Gonçalves tem implicação com algumas irregularidades, ou denúncias, irregularidades ou denúncias, eu não sei exatamente como é que é, de sua gestão no governo do Distrito Federal. Nós estamos atentos para este assunto e foi por isso que nós, em vez de darmos andamento à terceira fase, o que já seria adequado fazer, nós ficamos na segunda fase e estamos acompanhando de perto o assunto para ver que medida adotar. Quanto à primeira fase, ela está completa, apenas nós estamos examinando a documentação que está correta. Quanto à segunda, está em andamento, mas nós estamos advertidos para o assunto.